Exatamente, vai ser autorizado, a posse de bola é para a equipe do 15 de Piracicaba. Faz o toque na frente, fraga até o Sapo, preparou para o pé direito! Gol! Do 15 de Piracicaba! Vitor! Vitor Sapo é o nome dele! Centro, avante, goleador, veio aí com a artilharia da Série A3. Vitor Sapo abre o placar para a equipe do 15 de Piracicaba, 1 a 0 na bela jogada do Fraga.